Estamos aqui neste espaço, junto ao lago, onde este ano se vai realizar o CineAvent. Isto é a primeira vez que vamos fazer projeção ao ar livre. As manhãs de sábado e de domingo são dedicadas ao cinema de animação, ao público mais jovem, às famílias. Na sexta-feira temos um filme sobre a fuga de chilenos, logo a seguir ao golpe do Pinochet. Sábado temos ainda um filme, um exilado político português que vivia no Brasil. Na noite temos o Botão de Nácar, do Patrício Guzman, um filme belíssimo. No domingo temos uma curta-metragem de uma realizadora luso-portuguesa, é uma ficção. Terminamos com um filme de uma realizadora portuguesa, Cláudia Alves. Tentamos sempre enaltecer a virtude de ver cinema coletivamente.